Olá, tudo bem? Quanto tempo, hein? Desde ontem que eu não venho para a cozinha. Então é o seguinte, hoje a receita é um bolo, um bolo gostoso para o café da tarde, um bolo de arroz cru. Eu vou mostrar os ingredientes para vocês, é muito fácil, certeza que vocês têm tudo em casa e eu já vou pedindo. Se inscrevam no meu canal, deixem seu like e ativem o sininho, assim vocês vão ser informados quando chegar uma receitinha nova. E já vou avisando, minhas receitas entram todos os dias no canal a 14 horas, tá bom? Gente, é o seguinte, nós vamos precisar de uma forma de aproximadamente 22 centímetros de diâmetro para a receita inteira. A minha é menor porque eu vou fazer meia receita. Como eu já falei, aqui na minha casa somos em dois, então não faço nada grande para não jogar fora. Hoje em dia não estamos em condições de desperdiçar. É tudo muito fácil. No liquidificador nós vamos colocar dois ovos inteiros, nós vamos colocar meia xícara de leite, tudo no liquidificador, muito facinho, meia xícara de óleo, vamos colocar o açúcar, o queijo ralado, vamos bater um minutinho e colocar o arroz. Eu vou aprender a colocar musiquinha na hora do barulho, tá? Vai ficar bem bonito meus vídeos. E agora nós vamos colocar uma xícara de arroz, que eu já deixei de molho por 10 horas. Essa é a única parte chata de fazer esse bolo. Tem que deixar de molho pelo menos 10 horas, tá bom? Vou deixar aqui um paninho. Forno já deixa pré-aquecido a 180, 200 graus por 10 minutos e vamos bater mais um pouquinho. Pronto, gente. Batemos, podemos desligar. É o suficiente para o arroz se desmanchar todo. Agora nós vamos colocar o fermento também no liquidificador, porém nós não vamos bater. Nós vamos pulsar, só aqueles 20 segundinhos, nem isso, para misturar. Você pode monitorar olhando por cima da tela. Já misturou. Agora nós vamos tirá-lo daqui. Eu usei o açúcar demerara, então eu tenho que bater sempre um pouco mais, porque o açúcar demerara... Olha, quase a forma cai. Porque o açúcar demerara, ele demora muito para dissolver, entendeu? Então, você pega, passa assim um pão duro em volta da forma e vamos colocar na forma. Na verdade, você passa o pão duro no liquidificador, né? Para soltar tudo que tinha em volta. Mas olha que beleza. Não gruda nada, olha. Praticamente, olha. Não tem nada nas paredes. Vocês repararam que esse bolo não vai farinha? Nem de trigo, nem de aveia, nem de arroz, nada? Você viu que legal? Olha, é só isso. O bolo não tem mais nada. Só isso. E forno. Quando esse bolo estiver prontinho, assadinho, vou mostrar desenformando para vocês. Bonita a massa, né? Até daqui a pouquinho. Pessoal, o bolo está pronto. Olha que lindo. Olha a cor. Dez minutos eu deixei esfriando. Agora, pega assim um pão duro ou uma faquinha e passa bem rente, só para ter certeza que ele está soltinho. E agora, vamos desenformar. Uau! Olha isso. Lindo esse bolo, hein? Agora, nós vamos fazer aquela parte difícil. Espera aí. Vou cortar o bolo. E vamos provar. Vamos ver. Olha, hein? Fazendo em tempo real. Se não ficou bom, vocês vão ver também. Mas eu tenho certeza que está... Ai, que massa linda. Olha isso, gente. Olha. Olha este bolo. Que macio. Dá para sentir? Olha. Olha. Fofo. Vou mostrar a massa para vocês por dentro. Olha. Olha que massa linda, fofinha. E agora, nós vamos ver se esse bolo ficou bom ou não. Vamos lá? Vamos provar essa lindeza? Olha. Muito fofo. Ai, meu Deus. Que trabalho fazer isso, né? Estão servidos? Estão? Faz aí. Nossa, gente. Muito macio. Olha. Um chazinho, um cafezinho na hora. Hum. Divino. Não se esqueçam. Acompanhe nossos vídeos. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Tchau. E até o próximo vídeo.